Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então a continuação da aula que envolve as quatro operações básicas da matemática. Primeiramente agora vamos ver a multiplicação e logo em seguida nós veremos a divisão. Beleza? Vem comigo aqui. Em relação à multiplicação, a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é relembrar a regra de sinais. Olha só o que diz a regra de sinais. O produto entre dois números de sinais iguais, o resultado, pessoal, olha só, ele é positivo. E o produto entre dois números de sinais contrários, o resultado, pessoal, ele é negativo. Olha só, veja esses exemplos aqui. Nessas quatro operações de multiplicação, nós temos sempre o valor 3 multiplicando o valor 5. Concorda comigo? O resultado, claro, 3 vezes 5 é 15. A única coisa que nós iremos analisar aqui é se o 15 aqui no caso ele é positivo ou negativo. Olha só, primeiramente aqui nós temos a multiplicação de dois números que são positivos, ou seja, de sinais iguais. Então o resultado aqui é 15 positivo, então você nem precisa colocar o mais aqui na frente. Agora aqui embaixo, a multiplicação de dois números negativos também é a multiplicação de dois números com sinais iguais. E a multiplicação de dois números com sinais iguais, como nós vimos, o resultado também é positivo e é desnecessário, então, que você coloque o sinal de mais aqui. Agora, pessoal, o número 3 positivo está multiplicando o número 5 negativo. Multiplicação de dois números com sinais contrários, ou seja, diferentes. O que acontece? O resultado dessa multiplicação será negativo. O mesmo acontece aqui, o 3 é negativo e está multiplicando o 5, que é positivo. Então essa multiplicação de dois números com sinais contrários resulta em um número negativo. Beleza? Outra coisa, pessoal, em relação à notação, como é que pode aparecer aí na sua prova a multiplicação de dois números? Olha só, a multiplicação ela pode ser representada por esse x aqui, ó, 3 vezes o 5, ela pode ser representada com aquele pontinho ali, ó, 3 vezes o 5. Também, pessoal, pode acontecer aqui o 5, ó, ou 3 estar isolado aqui com parênteses. Como não aparece nada aqui, ó, é como se estivesse um pontinho indicando aqui a multiplicação. O mesmo aqui, ó, pessoal, nós temos aqui a multiplicação de dois números, por quê? Porque nós temos aqui o parênteses, ó, isolando esses dois números. Como não está aparecendo nenhuma operação aqui, essa operação é uma operação de multiplicação. Então, tudo bem? Agora vamos relembrar como é que a gente faz a multiplicação de dois números, tá? Primeiramente, vamos começar com a multiplicação de dois números que são inteiros e depois nós faremos a multiplicação de dois números que são decimais. Tudo bem? Vem comigo aqui. Olha só, operação de multiplicação entre números inteiros. Por exemplo, nós temos aqui o 328 multiplicando o 52. Vamos fazer aqui, ó, 328, vamos multiplicar aqui pelo 52. Então, a operação que nós vamos fazer aqui, ó, é a operação de multiplicação. Preste bem atenção, tá? Olha só, primeiramente, nós vamos pegar o 2 e vamos multiplicar esse 328 que está aqui em cima. Primeiramente, ó, 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1 ficamos com 5. E 2 vezes o 3, o resultado é 6. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, o 5 irá multiplicar o 328. E como o 5 aqui, ó, é o segundo algarismo aqui do 52, nós iremos fazer o seguinte, ó, vamos colocar um símbolo aqui, ó, por exemplo assim. Tem alunos que colocam um zero, tem alunos que colocam um tracinho ali, tem alunos que não colocam nada. O importante é que o resultado da multiplicação do 5 pelo 328 comece a ser escrito logo abaixo do segundo algarismo que nós escrevemos aqui em cima. Tudo bem? Olha só, 5 vezes 8 dá 40, ou seja, o zero, e nós ficamos com 4 lá em cima. Podemos até apagar ali, ó, vamos colocar o 4. 5 vezes 2, isso dá 10. 10 com mais 4, 14, foi 1. E o 4 aqui. 5 vezes 3 dá 15, com mais 1, 16. Ou seja, efetuando aqui, ó, a adição desses dois números nós vamos ter. 6, como não tem nada aqui embaixo, 6 mais 0, 6. Aqui, 5 mais o 0, ficamos com o 5. 6 mais o 4, ficamos com o 10, foi 1. 6 mais 1, o resultado aqui é 7, nós vamos ter o 1 aqui. Tudo bem? Então, essa multiplicação aqui, pessoal, resultou no número 17.056. Beleza? Agora, na multiplicação entre dois números decimais, é praticamente a mesma coisa, a não ser um pequeno detalhe ali na parte decimal dos números. Querem ver? Vem comigo aqui. Então, olha só, operação de multiplicação entre números decimais. Nós temos agora, pessoal, a multiplicação desses dois números aqui. O que nós vamos fazer? Primeiramente, na multiplicação de dois números que são decimais, nós iremos esquecer a vírgula. Ou seja, nós vamos pegar o número 302 e o número 2475 e multiplicar um pelo outro. Tudo bem? Olha só, eu vou colocar aqui em cima o número 2475 e aqui embaixo eu vou colocar o número 302. tudo bem? E nós faremos aqui, então, a multiplicação entre esses dois números. Olha só, 2 vezes 5 dá 10, 0 aqui, foi 1 lá em cima. 2 vezes 7 dá 14, com mais 1, 15, 5 aqui embaixo e 1 lá em cima. 2 vezes 4 dá 8, com mais 1 ficaremos com 9. E 2 vezes 2 nós teremos o 4 aqui. Tudo bem? Poderíamos até apagar aqui, ó, aquela anotação lá de cima. E agora faremos o seguinte, o próximo número, o zero, irá multiplicar todo esse número aqui. O que vamos fazer? Vamos colocar aqui um tracinho, olha só. Zero vezes todo esse número, claro que o resultado é zero. Tudo bem? Agora, por fim, pessoal, nós iremos colocar mais um sinalzinho aqui indicando que cada número que nós tivermos aqui embaixo multiplicando, ele será deslocado aqui o resultado, uma casa para a esquerda. Ou seja, 3 vezes 5 dá 15, vamos colocar o 5 aqui e vai 1. 3 vezes 7 dá 21, com mais 1, 20 e 2. Foi 2 lá em cima. 3 vezes 4 dá 12, com mais 2 dá 14, foi 1 lá em cima e o 4 aqui embaixo. E 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Então, nós faremos o que nesse momento, pessoal? Iremos somar esses três números aqui. Olha só, colocaremos o zero aqui. 5 mais zero dá 5. 9 mais zero, mais 5, nós teremos o 14, foi 1. 1 mais 4 dá 5, com mais esse 2 ficaremos com 7. 0 mais 4 dá 4 e nós teremos aqui o 7, beleza? Pessoal, vamos simplesmente agora copiar esse número aqui, olha, no resultado. Nós vamos ter então o seguinte, olha, 747 e nós vamos ter ainda o 450. 450, copiei o número aqui, tá? Agora, o que acontece, Ferreira, em relação à parte decimal? Preste atenção. Nesse primeiro número aqui, ó, esse número possui um algarismo que faz parte aqui da parte decimal, tudo bem? Enquanto que esse outro número possui dois algarismos na parte decimal, ou seja, um algarismo e aqui dois algarismos. Aí, o que você irá fazer? Você irá somar esses valores que estão aqui, ou seja, 1 mais 2 nós temos 3, ou seja, o resultado da multiplicação terá 3 números decimais. Olha só, vamos pegar esses 3 últimos aqui, então eles ficarão logo após a vírgula. Lembrando, né, pessoal, no número decimal que é o resultado, esse zero aqui você pode desconsiderar, que como a gente viu, ele colocado aqui no lado direito não faz diferença. Então, o resultado dessa multiplicação ficou, então, 747,45, ok? Certo, então, pessoal, na multiplicação entre dois números decimais, o que você fará? Você pegará a quantidade de casas decimais do primeiro número, pegará a quantidade de casas decimais do segundo número e irá somar essa quantidade. Ou seja, nesse caso, nós teremos 1 mais 2, teríamos ali 3 casas decimais no resultado. Como aquele zero ali nós vimos que não serve para nada, quando ele é transformado em um número decimal, o resultado nós temos ali. Tudo bem? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos ver as propriedades que envolvem a multiplicação. Olha só, como acontece na adição, na multiplicação nós também temos um elemento neutro. O elemento neutro na multiplicação é o valor 1, porque pensa o seguinte, o número 5, por exemplo, vezes o elemento neutro na multiplicação, o resultado é 5. É como se esse valor 1 aqui não estivesse aqui. Ele não faz a menor diferença nessa multiplicação, por isso que ele é o elemento neutro. Tudo bem? Também serve, pessoal, a propriedade comutativa na multiplicação. Então, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Claro, né? Por exemplo, 2 vezes o 3 é a mesma coisa que 3 vezes o 2. E nesse caso, o resultado é 6. Tudo bem? Também serve a propriedade associativa. Olha só. Por exemplo, associando esses valores aqui e multiplicando, pessoal, não interferem absolutamente em nada o resultado da multiplicação. A propriedade distributiva na multiplicação é muito importante. Olha só. Por exemplo, esse valor A está multiplicando esse parênteses que possui aqui dois termos. O que irá acontecer? Nós faremos aqui a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho. Ou seja, ficaremos com A vezes o B, como está aqui, mais o A vezes o C, como está aqui. E, pessoal, na operação de multiplicação existe a propriedade da anulação. Ou seja, um número multiplicado por zero, o resultado é sempre zero. Até vale a pena comentar o seguinte, quando nós tivermos, por exemplo, a multiplicação de dois números e a multiplicação desses dois números, o resultado é zero. Aqui, pessoal, nós temos uma certeza. Ou o x valerá zero, porque zero vezes qualquer número é zero, ou o y será zero, porque zero vezes qualquer número, como eu falei, o resultado é zero. Ou ambos aqui, eles são zero. Beleza? Agora, pessoal, vamos finalizar essa aula vendo a quarta e última operação, que é a operação de divisão. A operação de divisão, ela possui algumas peculiaridades, e por isso que eu quero que você preste bastante atenção nos exemplos que eu farei em relação a essa operação. Beleza, pessoal? Vem comigo aqui. Então, pessoal, aqui na operação de divisão, primeiramente vamos ver a regra de sinais. Olha só o que diz. A divisão entre dois números de sinais iguais, essa divisão, olha só, ela é positiva. E a divisão entre dois números de sinais contrários, a divisão, ela é negativa. Então, é exatamente a mesma regra de sinais que nós vimos ali na multiplicação. Beleza? Agora, em relação à notação, como é que pode aparecer a divisão? Olha só, a divisão, por exemplo, entre o 3 e o 5, ela pode aparecer utilizando esse sinalzinho aqui. A divisão, ela pode aparecer com essa barrinha inclinada. E também, pessoal, a divisão, ela pode aparecer aqui através de uma fração. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos fazer alguns exemplos que envolvem a divisão entre dois números, primeiramente começando com números inteiros apenas, tá? Como eu comentei, existem algumas peculiaridades que eu quero que você preste bastante atenção, já que são muito importantes. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, vamos começar com a operação de divisão entre números inteiros. Olha só, nesse primeiro exemplo, nós temos o 348 dividido pelo 6. Vamos começar aqui, ó. 348 dividido pelo 6. Eu vou explicar aqui, então, o algoritmo da divisão. Lembrando que o algoritmo é simplesmente um método, ou seja, uma receita para você resolver alguma operação, tá? Olha só, nós temos aqui, ó, esse valor apenas com um único algarismo. Então, primeiramente, você começa com um único algarismo aqui também. Experimenta, ó. 3 dá para dividir por 6? Não, né? Porque ele é um número menor. Então, nós vamos pegar aqui, ó, para começar, dois algarismos. O 34 dividido por 6, aí já dá, né? Olha só, se eu colocar o valor 6 aqui, ó, 6 vezes 6 dá 36. E 36 passa do 34. Então, não pode ser o 6. Vamos pegar, então, o 5. 5 vezes 6, o resultado é 30. Aí, nós vamos fazer a subtração entre esses dois números. 34 menos o 30, nós vamos ficar com o 4. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos pegar esse 8 aqui, ó, esse 8, ele irá descer aqui do lado. E a regra, pessoal, é sempre essa. Quando o número descer aqui, você irá pegar todo o número gerado e deverá dividir. Ou seja, 48 dividido por 6, nesse caso dá 8, porque 8 vezes 6 é 48 e o resultado aqui, pessoal, 48 menos 48 é 0. Ou seja, pessoal, o que acontece? Nesse algoritmo aqui, ó, o 348, a gente chama ele de dividendo. Eu vou representar aqui com D maiúsculo. Enquanto que esse número 6 é o número que está dividindo. Ou seja, ele é o divisor. Eu vou representar com D minúsculo. Esse valor que está aqui embaixo, ele é o quociente. Irei representar pela letra Q. E o número que terminamos aqui, ó, Ele é o resto que irei representar pela letra R, tá? E sempre, pessoal, na conta aqui que envolve a divisão, nós temos que o dividendo, ele é sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tudo bem? Como é que ficou nesse caso? Olha só, o dividendo, que nesse exemplo ele é representado pelo 348, ele é igual ao divisor, que é o 6, vezes o quociente, que no caso nós descobrimos que é o 58, e nós temos mais o resto. O resto, nesse caso, ele é zero. Pessoal, aqui uma coisa bem importante a comentar, ó. Quando o resto em uma divisão ele for exatamente igual a zero, nós temos que essa divisão nós chamamos a divisão exata. Então, nesse caso aqui, nós tivemos uma divisão que é exata. Beleza? Então, pessoal, sempre em uma operação de divisão entre dois números, nós sempre teremos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. E é sempre assim, tá? O dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Como eu falei, né, pessoal, se o resto for exatamente igual a zero, nós temos que a divisão, ela é chamada divisão exata. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, nesse exemplo dois, nós temos aqui, ó, o 433 dividido pelo 6. Vamos colocar aqui, ó, 433 vamos dividir por 6. Olha só, nós vamos pegar aqui, ó, dois algarismos, já que o 43 ele fica maior do que o 6. Apenas o 4 não é maior do que o 6. Tá? Então, 43 dividido por 6, nós vamos ter aqui o 7. 6 vezes 7 é 42 e nós faremos aqui agora a subtração. 43 menos o 42 o resultado é 1. Agora, olha o que acontece. Nós temos o 3 aqui, ó, esse 3 iremos baixar ele, tá? E a regra é a seguinte, quando nós baixarmos um número, nós iremos pegar todo esse número aqui e seremos obrigados a dividir pelo 6. 13 dividido por 6, nós teremos aqui o 2. 2 vezes o 6 dá 12 e essa diferença 13 menos o 12, essa diferença é 1. Repare o seguinte, nós temos aqui, ó, um resto que não é 0, ou seja, essa divisão aqui, ela não é uma divisão exata. O que nós temos, então, é que o número 433, que é o dividendo, ele é igual ao divisor, que é o 6, vezes o quociente, que é o 72, e nós temos mais o resto, que nesse caso, é 1. Beleza? Mas, Ferreto, a gente não pode continuar dividindo a partir do resto ali que vale 1? Claro que pode. Vou fazer agora um outro exemplo que nós faremos essa divisão, ela continuar gerando assim daí um número decimal. Tudo bem? Vem comigo aqui. Olha esse terceiro exemplo, nós temos aqui o número 4.500 e 18 dividido pelo número 15. Tudo bem? Olha só o que acontece aqui, ó. Como nós temos aqui dois algarismos, vamos pegar dois algarismos aqui também. O 45, ele é maior do que o 15? É. Então, nós já podemos dividir o 45 pelo 15. Se fosse um número menor, nós deveríamos pegar mais um algarismo. Tudo bem? 45 dividido por 15 dá exatamente 3. 3 vezes o 15, 45, e nós iremos subtrair, então, 45 menos 45, zero. Beleza? Agora, pessoal, preste bem atenção. Nós iremos baixar aqui, ó, o valor 1. Baixando o valor 1, o que eu falei sobre a regra mesmo? Quando nós baixarmos o número, nós seremos obrigados a dividir. Esse aqui, ó, 0,1, é a mesma coisa que o número 1. 1 dividido por 15. Pessoal, olha só. Se eu colocasse o número 1 aqui, 1 vezes 15 daria 15, e essa subtração aqui, ó, daria o número menos 14. E isso não pode acontecer, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, o que acontece? O 1 não dá, ele passou. Então, nós vamos colocar, pessoal, o 0. Olha só. 0 vezes o 15, dá 0, né, pessoal? Vamos colocar o 0 aqui, e vamos passar um traço. 1 menos o 0, 1. Beleza? Agora, qual o próximo passo? Vamos baixar aqui, ó, esse 8. Nós vamos ter aqui o 18 dividido por 15. Nós teremos o 1. 1 vezes 15 dá 15. Subtraindo, 18 menos 15, teremos o 3. Beleza? Tem mais algum número para baixar aqui? Não tem. Então, agora, se eu quiser continuar, né, já que nesse ponto nós teríamos o quê? que o número 4.518, que é o dividendo, ele é exatamente igual ao divisor vezes o quociente, ou seja, 15 vezes o 301, mais o resto, que é 3. Mas vamos supor que eu queira continuar gerando aqui, ó, o quociente, um número decimal. Como é que a gente faz? Como não dá mais para baixar nenhum número, o que acontece? Nós iremos colocar o 0, tá? E quando nós colocarmos o 0, a gente coloca a vírgula. Tudo bem? Agora, olha só, 30 dividido por 15, o resultado é 2. 2 vezes o 15 dá 30 e nós vamos ter aqui o resto 0. Ou seja, pessoal, a divisão entre esses dois números aqui deu o número 301,2. Beleza? Então, pessoal, é sempre importante que você perceba o seguinte, quando você baixar um número, você será sempre obrigado a dividir ali pelo divisor. Tudo bem? E quando nós não tivermos mais números para baixar, o que nós faremos? Nós colocaremos o 0, como está ali, tudo bem? E colocaremos ali no quociente a vírgula. Beleza? Vem comigo aqui. Vamos agora a esse quarto exemplo. Olha só, 7.502. Vamos supor que nós desejamos dividir por 25. Agora, cuidado. Olha só. Nós temos aqui dois algarismos, né? Nós vamos pegar aqui, então, o número com dois algarismos. 75 é maior que 25, então nós podemos dividir. 75 dividido por 25, isso aqui dá 3. 3 vezes o 25, 75. Tudo bem? Agora, subtraindo, 75 menos 75, o resultado é 0. E agora, pessoal, vamos fazer o quê? Vamos baixar esse 0 que está aqui. Baixamos o 0. Lembra, né? Quando nós baixarmos, nós devemos dividir. O número 0 dividido por 25, o resultado é 0. 0, porque se eu colocar o número 1 aqui, 1 vezes 25, colocaremos o 25 aqui, irá gerar um número negativo. Concorda? Então, vamos colocar o 0. 0 vezes o 25, isso aqui dá 0. Olha só. Estou fazendo um método bem completo para que você entenda, tá? 0 menos o 0, claro que é 0. Vamos agora baixar aqui, ó, o 2. Olha só. Baixou, qual que é a regra? Divide. O 2 dividido por 25, pessoal, o 2 é menor do que 25. Então, nós devemos colocar o 0 aqui, porque 0 vezes o 25, isso aqui dá 0. Se eu colocasse o 1 aqui, 1 vezes 25, eu colocaria o 25 aqui, e nós teríamos aqui uma subtração negativa, o que não pode acontecer. 2 menos o 0, isso aqui dá 2. Tudo bem? Agora, pensa o seguinte, nós temos mais algum número para baixar? Não. Então, nesse momento, você coloca o 0 e a vírgula. Tudo bem? Agora, tenta dividir. 20 dividido por 25. Pessoal, se eu colocar o 1, irá passar do 20. Então, eu vou colocar aqui o 0. Por quê? Porque 0 vezes 25, o resultado é 0, e subtraindo o 20 menos o 0, ficaremos com o 20. Beleza? Agora, pessoal, olha só, não temos mais número para baixar, nós iremos colocar novamente um 0. Ah, Ferreto, coloca mais uma vez a vírgula? Não, pessoal, a vírgula só vai na primeira vez nesse momento aqui. ficamos, ficamos, então, com 200 dividido por 25. 200 dividido por 25, o resultado é 8. 8 vezes 25 dá exatamente 200 e a subtração aqui é 0. Ou seja, pessoal, essa divisão aqui resulta no número 300, 300,08. Beleza? Acredito que alguns de vocês até iriam se confundir com esses zeros que estão aí, não é verdade? Pessoal, vamos fazer agora um caso em que o dividendo é um valor que é menor do que o divisor. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, vamos fazer aqui no quinto exemplo 35 dividido pelo 80. Vamos colocar aqui, 35 dividido pelo 80. Olha só, preste bem atenção, tá? Se eu colocar aqui o valor 1, 1 vezes 80 dá 80, que irá passar do 35. Então, irei colocar o 0. 0 vezes 80, isso aqui dá 0 e na subtração, 35 menos o 0 ficaremos com o 35. Tudo bem? Agora, olha só, eu tenho algum número para baixar aqui? Não. Então, o que a gente faz mesmo? Nós colocamos um 0 aqui de brinde, que acontece mesmo aqui, iremos colocar a vírgula. Então, olha só, 4 vezes 80, isso aqui dá 320 e a subtração aqui, 350 menos 320, isso aqui resulta em 30. Tudo bem? Agora, o que a gente faz? Nós iremos colocar um 0 aqui, já que não tem mais ninguém para baixar e nós não colocamos mais a vírgula, tá? 300 dividido por 80, vamos colocar o 3, porque 3 vezes 80 240, E essa subtração aqui, 300 menos 240, o resultado é 60. Tudo bem? Vamos colocar agora um 0 aqui, colocando um 0 aqui, 600 dividido por 80, nós vamos ter aqui o 7. Olha só, 7 vezes 8 é 56. Então, 7 vezes 80, isso aqui é 560. Beleza? Fazendo a subtração, 600 menos 560, nós vamos ter o 40, não é verdade? Agora, olha só, vamos colocar um 0 aqui e 80, quer dizer, 400 dividido por 80, nós vamos ter aqui o 5, já que 5 vezes 80 é exatamente igual a 400. E essa subtração 400 menos 400, o resultado é 0. Ou seja, pessoal, essa divisão aqui, resultou no número 0,4375. Beleza? Então, pessoal, fizemos aí alguns exemplos de divisão entre dois números, no caso, apenas números inteiros. Vamos ver agora como é que nós faremos a divisão entre dois números que envolvem ali os números decimais. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, vamos lá, pessoal, para finalizar, tá? Operação de divisão entre números decimais. Pessoal, preste atenção. Olha esse primeiro exemplo. nós temos o número 7,2 dividido por 3. O que acontece aqui? O número 7,2 é um número decimal que possui uma casa decimal. O número 3, ele é um número inteiro, então, ele não possui aqui casas decimais. Para efetuar a divisão entre dois números que envolve pelo menos um deles como sendo um número decimal, o que acontece? Olha só, os dois números, eles devem ter a mesma quantidade de casas decimais. Então, o que nós faremos? Aqui no 3, como aqui nós temos uma casa decimal, para igualarmos as casas decimais, a quantidade de casas decimais, nós vamos colocar um algarismo zero aqui. Ou seja, nós temos um número decimal 7,2 e esse número aqui com o zero representando o número decimal com o algarismo aqui depois da vírgula. Tudo bem? Então, nesse momento, como nós temos aqui a quantidade de casas decimais exatamente iguais, nós iremos cancelar aqui a vírgula e nós iremos dividir o número, ou seja, 72 dividido pelo 30. Olha só, 72 dividido pelo 30, o que irá acontecer? Olha só, 72 dividido por 30, isso aqui dá 2, 2 vezes o 30 teremos o 60 e 72 menos o 60, isso aqui é 12. O que acontece? Nós não temos aqui número para baixar. O que nós vamos fazer? Vamos colocar um zero e a vírgula. Isso aí, né? 120 dividido por 30 é exatamente 4. 4 vezes o 30, 120 e essa subtração divisão é zero. Ou seja, pessoal, vamos apagar aqui, significa então que essa divisão aqui o resultado é exatamente 2,4 que é o número decimal exato. Beleza? Então, pessoal, a regra na divisão entre dois números onde pelo menos um deles é um número decimal é você igualar as casas decimais acrescentando zeros e eliminando a vírgula e aí fazer a divisão como se fossem dois números inteiros. Beleza? Vamos fazer agora a saideira que envolve a divisão entre dois números decimais. Ok? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, nesse exemplo 2 e último exemplo, nós temos aqui que a divisão entre esses dois números aqui envolve números decimais. O numerador aqui nessa fração possui uma casa decimal enquanto que o denominador possui duas casas decimais. então o que a gente faz mesmo? A gente acrescenta zeros no caso aqui para ficar com a mesma quantidade de casas decimais duas e duas. Aí nós iríamos desconsiderar a vírgula e fazer a divisão ou seja 5.270 dividido por quanto? Por 124. Olha só, temos aqui três algarismos. Então vamos pegar aqui no dividendo também três algarismos e o 527 é maior do que o 124. Então vamos dividir. 527 dividido por 124 isso aqui dá 4. 4 vezes o 4 dá 16 e foi 1. 4 vezes 2 dá 8 com mais 1 9 e 4 vezes 1 4. Efetuando aqui a subtração nós vamos ter 7 menos o 6 dá 1 2 menos o 9 vamos pegar o emprestado nós vamos ter aqui o 12 menos o 9 isso aqui dá 3 o 5 que emprestou o 1 ficou 4 menos o 4 0 ou seja apenas 31 o que acontece? Esse 0 nós iremos baixar baixou divide 310 dividido por 124 pessoal isso aqui dá 2 2 vezes 124 248 fazendo aqui a subtração nós vamos ter o seguinte 0 menos 8 perde emprestado 10 menos 8 isso aqui dá 2 este 1 emprestou então ficou 0 0 menos o 4 não dá então esse 3 irá emprestar 1 ficaremos com 10 menos o 4 ou seja 6 como 3 emprestou 1 ficou 2 menos 2 0 ou seja 62 beleza? não tem mais para baixar o que nós vamos fazer agora? nós iremos colocar um 0 aqui colocando 0 a gente coloca a vírgula ou seja 620 dividido por 124 o resultado pessoal é exatamente 5 porque 5 vezes 124 é 620 e essa subtração ela é 0 ou seja pessoal essa divisão que está aqui o resultado é exatamente igual a 42,5 beleza? certo então pessoal chegamos aqui ao final de mais uma aula e nessa aula aqui nós aprendemos bastante sobre multiplicação e divisão fechamos então as 4 operações básicas da matemática isso aí é fundamental para o seu progresso nos estudos beleza? pessoal um abração para vocês aguardo vocês nos próximos vídeos e até mais tchau tchau tchau